E já começou, já rolou a bola lá, no Paraná. Autoriza o árbitro, mexe na bola o São Paulo. Começa o espetáculo do Morumbi. Carrega pro meio. Girou, faz a finta, bateu pro gol. A bola subiu demais, é apenas tiro de meta, ele girou pra cima do Gustavo. Abriu o espaço, bateu pro gol, a bola foi pela linha de fundo. Olha a repetição do lance aí. Foi certo, abriu, bateu, pegou por baixo da bola, ela subiu. Globo, a gente se vê por aqui. O Leandro caiu aqui na esquerda, o Manilu se mexeu pelo meio, ele toca com o Leandro. Encaro a marcação do Manilson. Achou o espaço, fez o cruzamento, olha, achou! Esse Mineiro pelo outro lado. Chegou voando, Mineiro. Mas olha, o destaque desse começo do jogo é o Leandro. Tá jogando bem o Leandro, eu só queria falar uma coisa sobre o Mineiro. Pra mim, o Mineiro é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do São Paulo. Você votou nele? Votei nele. Eu também. Aí veio o Michel. Subiu lá pela esquerda, cruzamento veio por baixo. Olha o Atlético chegando, a chance furou o Ferreira. Ainda Cris, tinha quem tirava atrás da Josué. E a grande chance do jogo até aqui foi essa. Furou o Ferreira na marca de pênalti. Uma jogada bem trabalhada lá pela esquerda. Olha só como ele tinha chance, tava aberto o canto direito ali do Rogério Ceni pra ele bater. Chegou rasgando o Ferreira na perna esquerda e furou. Aí, vai Sousa pra cobrança, bateu direto pro gol, o toque! GOOOOOOOL! É de São Paulo! A mão número 3. Aos 24 minutos do primeiro tempo foi para o terceiro andar. Se antecipou o goleiro Kleber. Meteu a cabeça, saiu pro abraço, agradece a Deus. 1 para o São Paulo. 0 para o Atlético, para a Daense e o gol do Fabão. Olhou pro Lucinho lá pela direita. Vai jogar com o Danilo aqui na esquerda, forçou a bola e ele evita a saída. O Cristian sai da marcação, ele vai encarar, vai no mano a mano, vai tentar a fita, balançou. Puxou pro pé direito, cruzamento, o Mineiro de cabeça. Passou pelo Aloysio. Voltou no Danilo, tira de golpe, vai dentro da frente do Evanilson. O São Paulo faz o gol e bota a pressão. É o São Paulo fazendo uso da ótima vantagem que colocou ao longo do campeonato. Cruzamento, vem bola pra área de bicicleta, Rogério Senni cai pra fazer a defesa. Tentou a bicicleta lá o Marcos Aurélio. O município ficou pedindo impedimento, o Bandeira não deu. E aí vem o Lucinho, cruzamento pra área da Nilo de cabeça. O Leandro faz a defesa. Quase que o São Paulo chega no segundo lugar. Mas claro que o Lucinho e o Bandeira são campeões. São Paulo tem dois jogos ainda pela frente, mas pode nem precisar desses dois jogos. Autoriza o árbitro. Feche da bola. Um furacão. O Atlético Paranaense lá de Curitiba. 1 a 0 pro São Paulo. Souza vem por baixo. Pegaram o Souza na passagem. Júnior vai arriscar. Bateu pro gol. Kleber fez a defesa. Do centro do gol. Com firmeza o Kleber faz a defesa. O campeão mundial com a seleção brasileira. Em 2002, na Coreia e no Japão, arriscou. Bateu de longe. Kleber cai pra fazer a defesa. Globo, a gente se vê por aqui. Vem cara ali a marcação de dois. Outra vez com o mineiro. E o Sinho. Trabalha aqui pela direita. Olha a galera no estádio lotado. Partiu o Sinho. Girou. Olha a chance do início. Bateu. Kleber faz a defesa. É bom de bola mesmo assim. O Sinho, o Sinho, o jogador bom. Garoto bom de bola. E o Lenilson bateu com consciência. Buscando o canto direito. Grande defesa do Kleber. Tiago. Ele tem uma alteração só pra fazer. Botou o Alex Silva, já botou o Lenilson. O Vardão não pode mexer mais. Olha o Atlético chegando. Gol. É do Atlético. Cristiano número oito. Muito parecido com o gol que ele fez com o Corinthians. A coisa de dez dias. Bate bem na entrada da área. Pegou firme de pé direito. Não deu chance pro Rogério Ceni. Deixa tudo igual no Morubi. Um para o São Paulo. Um para o Atlético. Neste momento o São Paulo está indo a 74 pontos. É que o Internacional está permanecendo com 66. E a vantagem do São Paulo é de oito pontos. A dez minutos aqui no final. Aí vem o Paulo Rink. Olha a enfiada de bola que ele faz. Chegou o Atlético. A chance do Erandir bateu. Rogério Ceni. Salvo o São Paulo. Salvo o São Paulo do que seria o segundo gol do Atlético. Chegou o Paulo Rink. Meteu no Erandir. Explodiu a bomba. Bola picando ali. Pedindo pra ser chutada. Uma grande defesa do Rogério Ceni. Vamos pra 47 minutos. Olha o torcedor. Olha o desespero do torcedor. Não consegue gritar que é campeão. Fica esperando. Pede a bola o árbitro. Aponta o centro de campo. Final de jogo do Morubi. Um para o São Paulo. Um para o Atlético. Um para o São Paulo. Um para o São Paulo. Um para o São Paulo. Um para o São Paulo.